Quem acompanha videogame, eu não sei se vocês, algumas pessoas aqui devem acompanhar o cenário de videogame, né? Vocês viram que recentemente a Microsoft aumentou o preço do Xbox Series S para R$ 3.500, sendo que o Xbox Series X, série X, que é o mais potente, custa R$ 700 a mais, só. Ou seja, eles aumentaram R$ 1.000, o Xbox Series S, que é um videogame inferior de entrada, aumentou R$ 1.000, deram solda-se. E esse videogame que então era um videogame de acesso para a galera brasileira que não tem dinheiro, eles aumentaram R$ 1.000 a Microsoft, deu solda-se para o brasileiro, deu solda-se mesmo, e ficou a diferença do top de entrada de R$ 700, ou seja, matou o Xbox Series S. Quem acompanha o cenário de game, que hoje é uma indústria bilionária, então não tem como os mais velhos aí que não entendem disso, ah, isso é coisa de criança, não é. Isso movimenta hoje mais do que o mercado de cinema, tá? Cinematográfico. O mercado de games superou há muito, pelo menos uma década, o mercado cinematográfico, só para vocês entenderem o quanto isso movimenta em dinheiro, tá? E não é coisa mais para criança, já há pelo menos 20 anos, isso não é mais coisa para criança. Na minha época de criança, videogame era coisa de criança. E até minha fase de adolescente, o videogame era coisa de criança. Depois dos anos 2000, acabou, isso é coisa de pessoas, né? Não importa se é de criança, de adulto ou de adolescente. E todos os canais, todos os canais desceram o cacete na Microsoft. Todos, sem exceção. E críticas duras, críticas severas, falando de preço, esculhambando mesmo, chamando na chincha, alguns canais até tentando levantar protesto lá quando o CEO, não é CEO, né? O CEO é o outro. Mas o cara da parte do Xbox, né? Que eu esqueci o nome dele. Ele vinha aqui para o Brasil para um evento de... Um evento de nerdola. E aí ele vinha para cá, ia ter um evento, e a galera ia para cima dele, tentaram mobilizar um tipo de protesto. Enfim, o cara veio para cá, deu umas desculpas esfarrapadas, com a cara deslavada lá. Mas nenhum canal que acompanha, desde os caras mais dos topos, os canais gigantes de game, nenhum passou pano. Nenhum passou pano. Alguns foram mais light, porque ficaram com medo de perder o biscoito, mas todos criticaram. E aí, essa é a diferença. Essa é a diferença. Não tem mais aquele negócio de pagou, levou. No cenário de game, que se profissionalizou, não tem esse negócio de pagou, levou. Claro que tem algumas coisas de jogos, alguns reviews de jogos que pagou, levou. Mas nesse caso, não teve. E aí quando você vai para a indústria automotiva, carros, segmento de carro, os criadores de conteúdo de carro, não tem mais isso. Quem é pagou e levou, não tem credibilidade nenhuma. É zero. Se você assiste algum canal de carro, de criação de conteúdo de carro, com jornalistas, com influenciadores, não importa, ou mecânicos que são influenciadores, enfim, quem fica passando pano para a marca, é zero credibilidade. Porque o setor automotivo, carros, não tem mais isso. Acabou há muitos anos. Quem faz o pagou, levou, falou bem, ou então não fala mal, porque fica com medo de perder o biscoito, não tem credibilidade. Simplesmente não tem. Porque o público de carro não aceita, não tolera. Não tolera isso. Agora, no segmento de moto, é uma piada. É uma piada. Porque só tem P no C. A maioria dos grandes criadores de conteúdo são todos, todos comprados. Todos têm medo de falar mal de uma montadora. 100% desses que são convidados. Eu estou dizendo 100% com maior garantia. Tranquilidade. 100% Pessoas que eu conheço, pessoas que eu respeito, e pessoas que eu não respeito, e que conheço e não faço questão nenhuma de manter contato. Mas essas pessoas, e olha que tem gente que eu conheço, que eu respeito, mas 100% dessas pessoas tem o fufu na mão para falar mal de algum produto dessas montadoras. porque sabem que se falar isso aqui, o marketing não chama mais. E sabe o que é que essas pessoas ganham para estar lá? Zero. Não ganha nada. Não ganha nada. O tempo que você gasta para ir lá, que é o seu tempo de trabalho, você não ganha porra nenhuma. você vai ganhar uma passagem aérea, um Uber que vai te levar para o aeroporto, um Uber que vai te levar para o hotel, você vai ficar lá no hotel, às vezes você não fica, nem dorme no hotel, você vai lá e bate e volta. É um dia de trabalho seu, às vezes dois dias de trabalho seu, que você não ganha nada. Zero. Essas montadoras não pagam para você. É o privilégio de você estar lá no biscoito. Eu já fui para um desses, é muito bom, é legal. Mas se eu não for convidado, está tudo certo, porque pelo menos eu estou trabalhando aqui. Então eu vejo que, às vezes, uma cobertura que eu faço aqui, sem estar no biscoito, dá no mesmo, e ainda ganha mais dinheiro do que se eu estivesse lá. Mas infelizmente isso é uma realidade aqui no YouTube, de moto, porque esses criadores de conteúdo são um bando de zé cu. Tem medo. Tem medo da galera de cabelo azul, do marketing, de não chamar mais. Então a partir do momento que os criadores pararem de ter medo, parar, simplesmente, eu não vou ter medo não, eu vou falar o que eu penso mesmo, olha, o amortecedor dessa moto não está legal, o acabamento não está legal, assiste um canal de carro, para você ver, os caras quando eles entram no carro, eles falam assim, a rebarba, putz, a rebarba, olha o plástico galera, aí bate na porta, pô, isso é plástico, não está legal, aí vê aqui, não, isso aqui está legal, mas olha a costura desse banco aqui, todos eles falam isso. Alguns que são mais debochados, como por exemplo, o Lucas do carro-chefe, ele sofre, tipo, alguns boicotes, porque ele é debochado, aí o marketing não gosta, dependendo da montadora, piorou. se a montadora for japonesa, xiii, porque japonês não gosta de brincadeira, japonês gosta de fazer sacanagem com os outros, mas não gosta de ser sacaneado. Então tem muito disso galera, tá, e o mercado de moto precisa mudar, os criadores de conteúdo do setor de moto, precisam se impor, precisam ter opinião, sem medo, ou seja uma opinião mais incisiva, ou seja uma opinião mais amena, não importa, cada um no seu estilo, mas tem que ter opinião, não pode ser simplesmente fazer o que o marketing, a galera de cabelo azul quer, entendeu? Isso tem que mudar, porque de carro já mudou, de video game já mudou, só aqui nessa porra de moto, que a gente fica nessa, com medo, um bando de gente covarde, um bando de gente indo pra evento de moto, dizendo que tá tudo lindo, tá tudo certo, a moto pesa 180 quilos e é leve. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto